Prêmio Nacional de Inovação Participe e mostre como sua empresa vem inovando. Conheça as categorias Empresa, gestão da inovação Empresa, agente local de inovação Projeto, inovação tecnológica E projeto, modelo de negócios Todas as participantes receberão relatório de avaliação feito por especialistas em gestão da inovação Experimente fazer uma autoavaliação da sua empresa Faça parte dessa iniciativa que valoriza, incentiva e premia as empresas brasileiras que investem em inovação Inscreva-se, você só tem a ganhar Acesse www.premiodeinovação.com.br Inscrições de 11 de setembro a 15 de novembro Não deixe de participar Acesse www.premiodeinovação.com.br Acesse www.premiodeinovação.com.br Acesse www.premiodeinovação.com.br